Música Sem dizer pra você Timidez Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você nem vejo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você nem vejo E outra vez te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Com os olhos esperança Mas tem medo Meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Timidez Timidez E vem com vadia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão A solidão Vinha irá Sem ser pra você Te amo Com você Nem um beijo Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem ser pra você Te amo Não dança Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tem medo O meu coração O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Coragem pra dizer, vamo, gente Condeiro, 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 vem Pra dizer, pra dizer, pra dizer, pra dizer é que eu amo você Falta coragem pra dizer timidez Bonito, menina?